DJ W tá, nós é jogador cara e se eu matar no peito é caixa Então toca no pai que é gol Mais um canque na planta e taca fogo e faz fumaça Costume de goleador O W produzindo tá saindo outra pancada Mais um som que explodiu Invejoso aplaude de pé, olha pra mim e dá risada Por dentro se corrói filho da... O seu recalque bate na lente rubi e volta Eu te avisei que o nós é diferente Fala pra caralho criticando pelas cotas Mas chega a falar fino quando me trombar de frente Covarde Sai pra lá com a sua falsidade Com nós você só vai tomar no caude Aceita que a favela tá no auge Ou então desacredita pra tu ver se nós é de verdade Sai pra lá com a sua falsidade Com nós você só vai tomar no caude Aceita que a favela tá no auge Ou então desacredita pra tu ver se nós é de verdade Cozé de verdade DJ WK Pega O seu recalque do jorís Lost A estate de robot É algo a seremos que é verdade Cozado O seu recalque do jorísico